Música 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 Glória a Deus Música Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Música Amém. 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 que você fez e que nós podemos adorar mais e mais para que tudo que você fez continuasse a ser ainda melhor em nome de Jesus amém pastor Church, pastor Sermon porque foi uma maravilhosa coisa pastor Visitor, levanta um grande exemplo vamos ter uma música agora?